Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é aquela pergunta que não quer se calar. Muita gente tem me perguntado, e aí, vale a pena ser afiliado da Shopee? E hoje eu resolvi responder isso aqui no vídeo pra vocês, mostrando então os meus ganhos, o que aconteceu até hoje com relação à minha afiliação na Shopee, tá bom? Mas antes, é claro, aquele velho jabá. Se você é novo com a de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E tem bastante outros vídeos aqui no canal com temas diferentes, Então, vai lá conhecer os outros vídeos também, ok? Não passa por aqui sem conhecer o restante do canal, beleza? Mas vamos ao que interessa. Seguinte, gente, antes de falar pra vocês com relação à minha experiência, eu gostaria de deixar bem claro aqui uma coisa que eu acho super importante, tá? Não tem como eu generalizar pra vocês se vale a pena ou não ser afiliado da Shopee. Por quê? Porque cada pessoa tem um resultado diferente, tá bom? Porque cada pessoa, ela consegue pôr um empenho diferente naquilo que ela tá fazendo. Então, eu não posso responder pra todos os afiliados da Shopee, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a minha experiência aí, tá? Por que eu falo isso, gente? Por quê? Porque o tempo que a pessoa pode empregar, né? O tempo que a pessoa pode pôr naquilo, né? Como a gente tá falando aqui como afiliada da Shopee, o tempo que a pessoa pode disponibilizar do tempo dela pra trabalhar com uma afiliada da Shopee, não é o mesmo tempo que a outra pessoa tem os recursos também que a pessoa pode estar empregando aí, né? Pra ter sucesso como afiliada, nem sempre as outras pessoas vão ter o mesmo recurso, tá bom? Por exemplo, eu tenho outros afazeres ao longo do dia, tá? Então, eu não tenho como ficar o meu dia todo, todos os dias, pesquisando produtos, copiando o link, convertendo o link, criando videozinhos, salvando sócios pra estar postando o dia todo, tá? Porque eu tenho outros afazeres na minha vida também. Com relação ao recurso, gente, se eu tivesse dinheiro pra investir em canais pagos, né? Em outros recursos, assim, pra investir com uma afiliada da Shopee, eu não tava trabalhando com uma afiliada da Shopee pra ganhar uma extra, tá? Então, se eu tô precisando desse extra, eu não tenho dinheiro pra fazer um tráfego pago, por exemplo. Eu sei que muitas pessoas também estão se afiliando na Shopee pra ter uma extra, mas também não tem dinheiro. Ah, mas é muito barato. É barato pra quem, né? Pra uns é barato, pra outros aquele dinheiro faz falta. Então, assim, não tem como a gente generalizar ou colocar todo mundo no mesmo patamar, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência aqui e falar se eu acho que tá valendo a pena ou não, beleza? Eu tirei um print pra vocês dos ganhos que eu tenho até agora e a gente vai analisar juntos, tá? Então, assim, gente, ó, acompanha aí comigo, tá? Esses foram os meus ganhos durante o mês de abril, maio, junho, julho e agosto, tá? E eu ainda não consegui alcançar os 250 reais pra poder tá sacando esse dinheiro, tá? Que vai ser depositado automaticamente na minha conta, segundo, né, as regras aí, tá bom? Então, assim, esse 46,5 aqui que vocês estão vendo como pago foi um erro que houve, tá? E aí eles me mandaram um e-mail avisando que tá como pago, mas vai ser ali contabilizado no restante final quando eu estiver podendo sacar o dinheiro, tá? Então, assim, pensem comigo, foram cinco meses, tá? Foram cinco meses aí depositando o tempo, a energia, o tempo que eu tinha pra poder tá fazendo isso, tá? Enfim, o que que eu fiz aqui? E, tipo assim, se eu precisasse desse dinheiro pra pagar um aluguel, pra pagar uma conta ou pra fazer a minha companhia supermercado, eu ia tá lascada, tá bom? Então, assim, vendo desta forma, não é uma coisa que uma pessoa diria Ah, legal, tá valendo a pena, tá? A verdade é essa, tá? Simples assim Então, assim, gente, vocês foram conseguir perceber aí, né? Todos esses meses eu ainda não consegui juntar os 250 reais que eu preciso pra sacar esse dinheiro Então, se eu precisasse urgentemente desse dinheiro, eu estaria, sei lá, passando fome, eu não sei, morando na rua Tá? Porque são 250 reais, muito difícil pra mim, tá? Eu, Beni, falando, não consegui alcançar ainda esse dinheiro Então, assim, infelizmente pra mim, não é uma coisa que realmente tá valendo a pena Ou que tá compensando Se eu dependesse disso pra viver, eu tava lascada, né? Dizendo assim, no português, bem escroto mesmo Tava bem ferrada se eu dependesse desse dinheiro, como a filhada da Shopee, tá? Mas vou continuar? Eu vou, porque eu sou muito teimosa, gente Eu falei que eu quero tirar esse dinheiro e eu vou tirar Eu vou chegar nesses 250 aí, não sei quando, não sei como Como não, né? Fazendo o que eu tô fazendo E, assim, empenhando o tempo que eu tenho pra empenhar e os recursos que eu tenho pra isso, tá bom? Se vai melhorar com o tempo, não sei Eu vou persistir, sim, vou continuar persistindo E ver se, graduativamente, alguma coisa ali acontece, tá? Se eu conseguir empenhar mais tempo, eu vou empenhar Se começar a ter formas de eu trabalhar com tráfego pago e aquilo for recompensador Posso estar investindo também Gente, tem um mosquitão aqui Fui matar um mosquito e me perdi aqui Então, por enquanto, é isso, gente Se eu tiver mais tempo, eu vou investir mais tempo, né? O tempo que eu tiver ali sobrando, poder fazer isso Os ganhos, né? Se de alguma forma começar a render alguma coisa e eu achar que vale a pena trabalhar com tráfego pago Eu posso estar fazendo isso também, tá? Se for interessante pra mim E é isso, a vida do trabalhador pobre não é fácil Não, a gente tá sempre na luta aí e vamos ver no que dá, tá? Eu vou continuar porque eu sou teimosa mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Não pretendo parar por enquanto Vou insistir mais um pouquinho pra não falar assim Ah, você desistiu muito fácil, tá? Então não, vou continuar por mais um tempinho, ok? Mas assim, dizer que realmente tá valendo a pena Por enquanto, pra mim, eu não vi nada assim, sabe? Não tive como falar pra vocês Ai, valeu super a pena Porque não, o dinheiro tá lá estacionado Tá difícil de alcançar o valor mínimo pra retirada do dinheiro Que é uns 250 reais E é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado De passar esse tempinho aqui comigo Muito obrigada por assistirem até agora, tá? E deixe seu joinha porque ajuda bastante, tá bom? E é isso Eu espero vocês aqui comigo no próximo vídeo Até mais!